TV já está aí na Copa 2014, Copa no Brasil, é um fato histórico. Possivelmente, esta geração não vai ter outra oportunidade de presenciar no Brasil uma Copa do Mundo. O Brasil foi atrás, conseguiu, está realizando uma grande competição e mostrando para o mundo que o país do futebol ainda é o Brasil. O Brasil, lindos espetáculos nas praças, nos estádios, só para se dar um exemplo, quando a Argentina, por exemplo, está jogando, fica 30, 40 torcedores de fora do estádio, em volta do estádio. Lá em Brasília, o momento, os torcedores já estão chegando para o jogo amanhã, já estão lotando as esplanadas dos ministérios ali em Brasília para o jogo da Argentina amanhã. Mas o assunto de hoje é Brasil e Colômbia e nós vamos trazer os comentários do profissional do futebol, o nosso companheiro Genilso Pereira. Genilso, Brasil e Colômbia, vai dar certo ou vamos voltar, como diz, voltar para casa? Voltar a sofrer um pouquinho, como sofremos no jogo passado, né? Eu acredito que o Brasil hoje vai desenvolver um melhor futebol que foi contra o Chile. Por quê? A seleção da Colômbia, até o momento, é 100% de aproveitamento. A seleção venceu todos os seus compromissos. É uma seleção sul-americana, a mesma escola de futebol brasileira, mas a diferença que eu vejo para Colômbia e Chile é porque a Colômbia deixa mais jogar. O Chile foi aqui que marcou muito o Brasil. O Chile marcou a sede de bola do Brasil. O Brasil não teve condições, principalmente no segundo etapa, não teve competência de fugir dessa marcação do Chile. Então, hoje eu vejo a Colômbia, um time mais solto, um time que vai jogar para frente, não vai marcar o Brasil na sede de bola, e eu sei que não vai marcar, vai respeitar muito o Brasil. Eles gostam de marcar ele na meia pressão. Eu tenho um jogador aí, o Rames Rodrigues, que merece toda a atenção. Eu acho que ele é da Copa. Esse quadrado também joga muito bem pelos lados, sabe aproveitar as costas do nosso sistema defensivo. Então, tem que haver uma cobertura, tem que ter todo o respeito, todo o cuidado. Mas eu vejo o Brasil como um favorito. Eu acredito que o Brasil hoje vence o jogo nos 90 minutos. Não podemos menosprezar. A Colômbia venceu todos os compromissos na primeira fase, venceu bem, no Japão, por exemplo, foi 4x1. Depois enfrentou um Uruguai, uma forte equipe, venceu o Uruguai e brilha dentro desta equipe um jovem, uma grande revelação, que poderá ser o atleta da Copa, que vai hoje, possivelmente, também fazer algumas proezas. E a defesa do Brasil precisa ficar atenta com o Rames, porque ele é perigoso, é jovem, é o artilheiro da Copa, e nós não podemos menosprezar essa grande equipe da Colômbia, apesar de eu concordar com você de que o Brasil é favorito. Olha, eu acredito que não só o Rames, como vem se destacando, em toda a Colômbia, tem um conjunto, é uma equipe muito boa, uma equipe muito perigosa. O Luiz Gustavo, que seria hoje o jogador responsável por essa marcação, não joga, vai fazer muita falta, em função de que, taticamente, eu vejo ele um jogador quase perfeito. Além dele ser muito bom na tomada de bola, ele apoia, ele tem apoiado muito bem o ataque. Então, o Brasil tem que criar algumas situações ofensivas pelo lateral do Pan, não tem criado. Os nossos dois alas estão muito aquém do que foi no passado, tanto pela direita como pela esquerda do Marcelo. Então, acho que tem que criar. Como você chega ao gol de adversário com mais facilidade, pela direita do campo, nós não estamos chegando. Mas, só te interrompendo, o Juca Kifuri ontem dizia que o cara do jogo de hoje será o Paulinho. Foi retirado, foi afastado da equipe, volta agora, é um grande craque, é um grande jogador, talvez, na minha opinião, um dos melhores jogadores que o Brasil tem na atualidade. E ele volta hoje para substituir o Luiz Gustavo. Eu acho que pode ser também uma surpresa agradável para o Brasil o Paulinho voltar e voltar com muita vontade, com muita disposição, para provar o que realmente é o Paulinho. Como o Julio César provou, né? Exatamente. Foi taxado. Eu acredito que ele vai recuar o Fernandinho, sabe fazer essa função, faz no futebol inglês de primeiro volante, vai adiantar o Paulinho na função que também ele sabe exercer, como ele exerceu na Copa das Confederações, fazendo gols. É um jogador importante, um esquema tático, está mal, não está bem. Um jogador que chega com muita precisão ao ataque, faz gols, isso não tem acontecido. Então esperamos hoje uma nova postura tática, principalmente do Paulinho e da seleção brasileira. Eu acho que o Brasil tem que atacar e tem que marcar, sair de bola da Colômbia. Eles não podem deixar essa bola onde a bola nasce. Essa bola não pode chegar ao Ramos Rodrigues. Então eu vejo assim, se você marcar, se você anular os pontos fora da Colômbia onde a bola nasce, ela não chega nem no quadrado e nem no Ramos Rodrigues, que é o ponto fora da Colômbia. Então se o Brasil fizer isso, ele tem grande chance de construir uma grande vitória. É isso aí. A TV já está aí marcando presença também na Copa de 2014 no Brasil. Estamos torcendo para que hoje o Brasil possa avançar e ir caminhar para um encontro no dia 13, no Rio de Janeiro, com a Argentina. É a tão sonhada final, né? Já pensou se as coisas acontecerem? Hoje o Brasil passar, acredito que passe. A Alemanha e França, para mim, não tem favorito. Às 13 horas. É um grande jogo. Eu vejo a França, parece que eu vejo a França em melhores condições de vencer a Alemanha. Se passa a França, depois passa a Holanda e a Argentina. Já pensou a semifinal no Brasil? Entre Alemanha, Brasil, Argentina e Holanda? Realmente, as quatro gigantescas do futebol mundial. Gigante, maravilhoso. Quer dizer, a Copa do Mundo vai se consolidando, apesar de alguns problemas, né? A exemplo da venda de bilhetes. Venda de bilhetes. Mas eu vejo também, tecnicamente, uma Copa muito boa. Não teve aqueles favoritários que saíram na frente. A Alemanha teve dificuldade. A gente não teve dificuldade de vencer o adversário. Há um nível técnico, um equilíbrio técnico muito grande. Essa palavra, essa colocação sua, é tudo que o torcedor está falando, está comentando. Uma Copa bastante equilibrada. Quer dizer, a gente poderia dizer, o Brasil é favorito? É, pela paixão. E está jogando o Brasil também, né? Tem uma melhor seleção que a Colômbia. Mas há um equilíbrio muito grande das duas equipes. Então, da Copa do Municinho, tirando a Honduras, que não venceram nenhuma partida, as demais seleções, há um equilíbrio técnico muito grande. E que preparem a aguinha com açúcar também, porque serão muitas emoções. Olha, eu não quero preparar, não. Eu não quero sofrer como foi sofrida essa última partida, não. Vamos torcer para que no tempo regulamentar, o Brasil já faça dois, três gols, o Neymar brilhe realmente como a torcida espera. e que tenhamos um grande jogo, um grande encontro, uma grande festa, com moderação após o jogo aos torcedores. Um grande abraço, fiquem com Deus e Brasil no coração!